E aí, Sérgio Patrick, que está lá nos Estados Unidos também para conversar conosco sobre essa agenda desse terceiro dia da Convenção Democrata, temos também uma participação feminina de peso. Nancy Pelosi, um dos principais nomes do Partido Democrata, será uma das presenças confirmadas na Convenção hoje. É verdade, Carol. E olha que Nancy Pelosi, nos últimos dias, houve quem questionasse a própria relação dela com Joe Biden, dizendo que Joe Biden não aceitou da melhor maneira a forma de Nancy Pelosi impressionar para que ele desistisse da candidatura. Eles foram parceiros do Congresso americano durante décadas. Nancy Pelosi foi a grande líder dos democratas na Casa de Representantes, na Câmara Americana também, durante muito tempo, só recentemente é que anunciou que deixaria essa liderança, mas é uma figura importantíssima para o partido e vai falar hoje. como vocês destacaram, Tim Walz se apresenta. Imagina só se alguns especialistas aqui nos Estados Unidos dizem que Kamala Harris precisa ser mais conhecida pelos americanos, que eles conhecem a figura, conhecem o rosto, mas querem saber mais sobre ela. Imagina só sobre o Tim Walz, certamente vai ser muito importante. Ontem, Barack Obama disse que ele é uma figura que precisa estar na política americana, por tudo que viveu, a sua origem, por ter sido um professor e por ter a missão hoje de governar um Estado que, ali no Meio Oeste, é estratégico, inclusive, para os democratas, porque é um Estado também que recebe muitos imigrantes, que está próximo ali, em estilo de vida e geograficamente, de Wisconsin e Michigan, que são dois Estados pêndulo que são importantíssimos para a eleição. Com relação a Bill Clinton, também a importância de ter sido um político do sul dos Estados Unidos, governador do Estado do Arkansas, se hoje é praticamente impossível imaginar uma vitória democrata nesse Estado, é uma figura importante para que os democratas tentem a Georgia e talvez a Carolina do Norte, também como Estado dos Pêndulo importante e o discurso de Bill Clinton, pode também atingir esses eleitores. Outra figura importante do partido que fala hoje é Pete Buttigieg, que é secretário de Transportes, uma das figuras ascendentes, jovem, ainda, e tem conseguido, em muitos momentos, participar na mídia conservadora aqui dos Estados Unidos, de debates, com muito sucesso, tem sido reconhecido por isso também. E o outro nome que chama a atenção nesse dia 3, nessa quarta-feira, é o de um republicano, do ex-vice-governador da Georgia, Geoff Duncan. Geoff Duncan não considera Trump um líder do partido republicano que ele gostaria de ter e, por isso, então, vai demonstrar o seu apoio a Kamala Harris e explicar por que, como republicano, entende que Kamala Harris é a melhor escolha para essa eleição presidencial, Carol. É o terceiro dia da Comissão Democrata, com cobertura completa aqui da CNN Brasil, sempre com a nossa parceria com a CNN Internacional. Você confere todos os destaques na nossa programação. Obrigada, Américo. Até já, Patrick e Américo.